Vou lhe trazer esse lindo presente, esse humilde presente Eita, você me viu? Eu te filmo como assim? Quem traz esse humilde presente? Fala cuzão, como vai mano? Tranquilo? Tranquilo Galera, olha só! Então, vocês já sabem Se acontecer isso aí, a gente chegar a mais de 10 mil no Instagram A gente vai pintar uma mecha de cada cabelo No meu caso vai ser uma cross No caso do Angel, ele queria a ganda, mas eu acho que ele pode fazer o moço de piada Fudei, fudei Não, vai ser agora com o Relagan Com o Relagan? Não, não, o seu vai ter que ser o moço de piada E vai ser muito divertido, porque o canal vai descer uma coisa que ele fala, viu? Vamo pro Cante, né? Vamo pro Cante, né? É isso aí, galera! Você ouviu? Nossa, galera! Vamo curtir, galera! Não vai cair, galera! É isso aí, galera! Vamo lá, galera! Faz vinho o que tem na minha mão Pô, já foi! Pera aí, já até... Abri já Vai folhando, vai folhando, vai folhando pra gente Vamo folhear Vamo folhear, folhear... Folhear pros férias pra gente Que horrível! Quem tá aqui nessa página? Opa, deixa eu focar aqui, focar, focar! E que que tá escrito aqui em cima? Arigatonho! E o que que tá do lado? Arigatonho! Ó, primolição, hein? Ano que vem! As balas! As bolas da vez! Ah! Eu vi que eu... Ih, caralho! Mano! Essa aí, nosso vídeo-meiga que a gente tá batendo as coisas! Eita! E aí! Já se encorchete lá! E aí, galera! Vem pra galera! Vamo dar um like aí, galera! Hoje a gente tá com a Juliana, galera! Dá coisa da Juliana, viu? A Juliana com nossas baranas! Eu queria essa foto aqui! Tá aí, ó! Não, mas pra gente... Eu posso pedir, ele tá no Whatsapp! Ô, já pede, gente, ó! Ô, que pede, Anonyme Friends! Pô, falando nisso, tem que pedir pra Lília, pra doutora do Sérgio, passar as fotos! Quem disse que a gente não tocou no Anime Friends, hein? Porra, meu! Tocou no Anime Friends! Ah, eu cantei no Rock Band no Anime Friends, então já conta! Nossa, pera aí! É o quê? Ué, meu chefe, velho! Cadê? Isso aqui! É o chefe! Aí, ó, tá vendo? Até aqui ele tá em cima de você! E, ó! Ah, muito bem! Eu vou lembrar no próximo ensaio, porque agora eu não sou muito acasado. o que está aqui o que o que está acontecendo o que o que está acontecendo tem um anime lançando de academia sério? eu teria medo de um anime de crossfit se não, a menina está engordando parece, mas não é a mina é um pouco a mina quer emagrecer aí ela pensa, vou entrar na academia no momento que ela pisa na academia tem um monte de gente bombada daqueles dois metros de bomba aí ela fala, não pera, acho que a gente tem na academia errada, aí aparece uma amiga de escola dela e fala, vamos fazer a academia aí ela entra, na verdade ela entra porque tem um instrutor gato e ele está magro e ele é magro, porque ele está com blusa e tudo mais ele parece magro, aí no final do episódio no final do episódio ele faz pose de bombada, as roupas dele rasga e aparece um monte de moço cara, você é doente é, eu sou doente sabe o que é melhor? no anime educativo é um pouco pornô, eu sei, mas é educativo no final do episódio no final do episódio, ele ensina cada coisa que você tem que fazer dos exercícios do episódio caramba, você vai sair de lá bombado depois de três temporadas de ser bombado eu acho que eles querem levar o lixo da academia pro pessoal otaku que não deve fazer nada parece, porque eles ensinam passo a passo você tem que ficar aqui, 90 graus, corpo resto vocês conhecem o Otaromba? o Otaku Maromba é Jojo é pra fazer um Jojo bonito é isso aí galera nosso ensaio acabou desafio do ensaio né Fabi fala pra gente Fabi obrigado Fabi, falando muito Fabi gente não desceu não é? não é? o Otaku Maromba não é? não é? os bateristas sofrendo pra carregar aquelas pessoas não é? é isso cara? não é? vem logo caralho é? cadê? né? Eu vou dar uns pipa-poporopor. Foi em cima da hora, cara. Aí, galera! Finaliza, finaliza. Finalizei, finalizei. Tá ligado, meu irmão? Pô, eu pico com o ponto mais as coisas, meu irmão, tá ligado? Aqui é desafio hardcore, meu irmão, tá ligado? Isso aí, galera, ó. Curte nossa fanpage, compartilha nossa fanpage, dividiu com os amigos aí, ó. E se tiver 10 mil inscritos no Instagram, Cadu vai pintar uma mecha do cabelo, galera. A minha mecha é de macross. Isso aí, galera. Curte também nosso canal do Youtube, galera. Isso aí, galera. Valeu, galerinha, valeu, galera. Acabou, acabou, acabou. E nessas horas que eu digo, Godzilla, essa música vai ser foda, porque ela tem 3 quartos, 4 quartos e 5 quartos. Essa música vai ser foda, porque nenhum de nós não consegue tocar. Só eu, porque eu não toco. Mas não podemos esquecer que vai ter um novo medley que é muito louco. Não podemos esquecer que vai ter um novo medley que é muito louco. Faz e é errado. Se tivesse letra. Também. Mas que eu até mostra. Aí, gente, desafio da letra errada, gente. E a Tata tá ganhando, gente.